Um grupo de portugueses tomou conta de uma cozinha na Noruega para servir os melhores pratos da gastronomia do Japão. Na cidade de Tromsø, o salmão serve-se ao lado da baleia quando chega à mesa um prato de sushi ou sashimi. Na latitude 69 graus a norte do Equador, mesmo em pleno verão, ninguém arrisca sair para o mar sem estar preparado para temperaturas mais baixas. Sessóia, no distrito de Tromsø, na Noruega, é uma localidade pequena. Uma parte da vida desenvolve-se na agricultura, a outra faz-se à tona da água. Este é o mar da Noruega, nordeste da Escandinávia, a norte do Oceano Atlântico. Navegamos ao encontro de uma gigantesca comunidade de salmões. Ao todo, uma dúzia de viveiros habitados por um milhão e meio de peixes sem média, cada cesto abriga mais de 120 mil salmões. Habitam aqui ao longo de 36 meses até ganharem o peso ideal. Alimentam-se de sardinhas, algas e pequenos crustáceos, o chamado cril. Por agora, cada salmão pesa cerca de 3 quilos. Aos 6 saem do mar para exportação. Para a Europa, Portugal incluído, mas sobretudo para o Japão. O salmão chega aos viveiros com cerca de 60 gramas. O processo de engorda é feito com acompanhamento técnico e científico. E há uma espécie de médico para a espécie atlântica salmão-salar. Eu sou o médico de salmão-salar, então tenho que cuidar da saúde e garantir que o salmão tenha a melhor qualidade de todo o tempo. O melhor cuidado é feito todos os dias por pessoas que trabalham aqui todos os dias. E eles também fazem investigação pela surface. Nesta embarcação em suspenso, com vista aberta para os viveiros trabalha, Gerard Willis. Veio da Tasmânia, há 5 anos. Desce a ilha da Austrália para a Noruega, trouxe a experiência do conceito de aquacultura. Passa 10 horas por dia a olhar para estes monitores. Observa, avalia, aconselha. E já conhece bem o peixe. O salmão é alimentado uma vez por dia. 50 mil quilos de alimento passam por este sistema de cabos e chegam aos viveiros para satisfazer, ao longo de 5 horas, toda a população de salmão. Esta manta aqui, que é a parte do lado do lado, recebeu cerca de 39 quilômetros de comida cada minuto. Isso é bom para eles? Eu acho que é, porque parecem que eles gostam de ser gostoso. É um bom dia para eles. Em 2012, a Noruega exportou para Portugal mais de 12 mil toneladas de salmão. Em termos de negócio, não faz frente ao bacalhau que atinge as 170 mil toneladas. O salmão é um dos mais favoritos fichos das famílias portuguesas, junto com o cote. Mas nós achamos que a consumação não interfere com os outros, porque o bacalhau é muito tradicional, é muito, vamos dizer, mais dentro da cultura do português. E o salmão é mais, vamos dizer, um fichinho de família, um fichinho de familiares, e também leva as novas tendências. Tromsa é a oitava maior cidade da Noruega. Na capital do Ártico, vivem pouco mais de 69 mil habitantes. Nesta cidade universitária, o ano letivo enche as ruas de gente, mas nestes dias de verão, há sobretudo turistas. E se Oslo fica a duas horas de avião, sabe melhor chegar a Tromsa por mar. O Urtigruten percorre a costa da Noruega e transporta a população e os visitantes. Turistas de todo o mundo, tantos da Europa e da Ásia, aventuram-se nos fiores, nos cruzeiros que se fazem o ano inteiro. Nos longos dias do verão de Tromsa, o sol põe-se às 11h30 da noite e, na verdade, nunca chega a apagar a luz. Há uma e pouco da manhã, volta a nascer para mais um longo dia, acima do círculo polar ártico. A cidade dorme no dia, o trabalho começa na hora, a que chamamos manhã. Um conceituado chefe japonês considerou o salmão de Tromsa como o melhor da Noruega para confeccionar sushi e sashimi. No restaurante Rho, uma equipa de portugueses tenta provar isso mesmo. Francisco Nunes vive há um ano em Tromsa. Com uma experiência de mais de uma década na arte de preparar sushi, é um dos chefes na cozinha do restaurante Rho, título tão cru como o peixe que leva à mesa. Dos viveiros de Sesóia, o salmão chega fresco, às mãos de Francisco. O salmão é dos peixes mais... que se pode comer mais à vontade, seja cru, seja cozinhado e faz muito bem. A preferência é cru, faz melhor ainda ao costeiro. Por isso serve o salmão para uma refeição de sushi ou sashimi. A arte é japonesa, o sabor vem do mar da Noruega, os Rio Grande tocam numa rádio portuguesa. A música não podia ser a mais indicada. É verdade. Faz saudades, há muitas saudades de casa. Estive lá há duas semanas. Francisco fala português todos os dias. Nesta cozinha trabalham nove portugueses e um brasileiro. A comunicação entre chefes é facilitada e percebe-se bem o trabalho de equipa. Mas estamos na Noruega e a cozinha também se adapta. No prato que aqui se prepara entra, a par do salmão, outra carne de mar alto. Serve-se agora baleia. É marinada em soja, basicamente soja, gengibre, vinho branco, basicamente é isso. Basicamente é isso. E depois é também a braseada. E foi fácil adaptar-se a produtos que não estava habituado em Portugal? É assim, é complicado. Por exemplo, a baleia é um daqueles produtos que nós, eu pelo menos, nunca pensava usar. Chegamos aqui a um produto completamente diferente, a um sabor diferente. Ou seja, é aquele coisinho, as baleias não vão fazer mal as baleias, eles aqui é normal. Portanto, temos de nos adaptar. Até ter começado numa cozinha que servia apenas pratos da gastronomia japonesa, Francisco nunca tinha provado sushi. Provou, gostou e, com gosto, aprendeu a preparar o prato. É daquelas coisas que a pessoa tem que ter um jeito quase que natural para manusear a matéria-prima. Uma certa habilidade com a faca, com o corte e saber manusear o arroz, basicamente, para saber fazer um prato minimamente apetecível ao olhar. Os olhos também comem, não é? A equipa da tarde junta-se por momentos à equipa da manhã. O restaurante do sushi serve almoços e jantares. Na cozinha está agora uma panela ao lume para uma refeição sem peixe. É o almoço que está hoje a jardineira. Francisco termina o turno já depois das três da tarde. Trocou as mercês e o trânsito do IC19 pelos transportes públicos na cidade de Tromsen. Na Noruega, não foi preciso comprar um carro. A viagem até casa não demora nem meia hora. A paragem no dia de trabalho termina no 26. Vive-se melhor. Existe mais qualidade de vida. Existe tempo à família. Que é uma coisa muito importante. Não é só trabalho. O chimarrão em cima da mesa revela raízes de um outro país. Cristina Miranda nasceu no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Chegou a Portugal há 12 anos e do casamento com Francisco nasceu há 4. Gabriel. Com experiência como empregada de mesa, a Cristina trabalhou em pleno centro turístico na histórica Vila de Sintra. Na Noruega, espera pelo início das aulas para procurar emprego. Por agora, tem a ajuda da mãe e avó de Gabriel. Espera que os conhecimentos em línguas, como o inglês, o espanhol e até o russo, lhe abram portas na cidade de Tromsen. Na Escandinávia, o casal realça um tempo que não é em vão. Tempo para estarmos juntos em Portugal trabalha-se muitas horas. Muitas vezes, 7 dias por semana, 24 para 24. O estresse não é trabalhar só as horas, é o estresse que se cria à volta do trabalho. Que faz com que a gente não tenha vontade de fazer mais nada, a não ser casa-trabalho. Isso aí perde-se aquele tempo de qualidade, que aqui acho que se ganha. Não se ganha logo ao início, claro. Não é num primeiro mês, nem num segundo mês. Não chegamos cá e caímos uma ficha em que, ok, estamos na Noruega, já temos tempo de qualidade para toda a gente. Não, é uma coisa que se vai ganhando com o tempo e vamos apreciando devagarinho. Sem pressas, a vida percorre os dias da Noruega. Para os portugueses, a dificuldade maior encontra-se quando é inverno. Praticamente não se vê o sol, quando o movimento é o oposto do que agora acontece. Acima do círculo polar ártico, a noite pode ser eterna, quando se chega a dezembro. Os enormes dias de verão são por isso aproveitados ao máximo, com o comércio local a acenar aos turistas. A população da chamada Paris do Norte não vive na cidade de Luz, mas goza bem a que ilumina Tromsa. No sushi bar prepara-se mais um almoço. O prato mais barato tem preço de saldo para a Noruega. 169 coroas, cerca de 20 euros. Um prato mais elaborado, com bebida incluída, pode ficar nas 350. Mais de 40 euros por pessoa. Por dia, durante a semana, servem-se aqui, em média, 150 refeições. Agradecemos em norueguês a especialidade japonesa que os portugueses confeccionam. Bom, o apetite esse está nas mãos de cada cliente. Graça Costa Praia e o Clito Semedo, a Sica em Tromsa, Noruega.